Aí cê tá aqui em Guaratinguetá. É isso aí. Há quanto tempo eu não vi a trem passar assim na beira da via. É, enfim. Estamos aqui em Guaratinguetá. É o que liga aí, pose. Saindo daqui. Indo sentido Caraguatatuba. Olha o barulhinho, ó, do cruzamento de linha férrea. Por aqui Rodolfo Galassi. Isso aí, empresa Log20. Estamos aí. Caraguatatuba. Estamos aqui em Guaratinguetá. Rumo a Caraguá. Saímos de São Paulo hoje, seis horas da manhã. Já estamos aqui em Guaratinguetá. Rumo a Caraguatatuba. Positiva? Vou pegar a Dutra mais ali na frente. E é isso aí. E o palco do momento vai ser no Guaratinguetá. Liberou aí, pose. Um forte abraço aí pra galera que acompanha no grupo aí. Rodolfo Motorista no YouTube e no Facebook. Eu vou aqui.